Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Francão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, trazendo mais uma lenda nova para vocês. Hoje a gente veio aqui em um sítio muito, muito longe e quase que a gente nem consegue vir aqui. Dá para vir a casa ali? Dá, Thiago. Olha, pessoal, a gente teve que deixar o carro lá em cima. Olha a estrada de terra que a gente teve que vir andando. Barro, barro, barro. E o tempo ainda está meio que de chuva. Até está ventando bastante, desculpa o áudio aí, pessoal. Estou tentando até falar um pouco alto para ver se eu pego o áudio. E ainda tem um tanto para a gente chegar nas casas. Ali tem duas casas, pessoal. E o que foi nos passados é que o dono aqui da propriedade, ele morava numa dessas casas junto com o filho dele, a nora dele e o neto dele. E na outra casa morava a filha dele com o genro dele. E esse senhor, que era o proprietário da casa, ele acabou falecendo, morreu. A filha e o genro acabou se mudando. Foi morar para a cidade. Eles estavam brigando, né? É, eles estavam brigando, os irmãos, a filha e o filho. Eles estavam brigando. Como o dono do sítio faleceu e ficou para os dois filhos, eles começaram a brigar por causa da herança. Sim. Não está muito vento aí não, Therese? Está um pouquinho. Quer dizer assim, será que está para o vento? Acho que é melhor. Melhor, né? Aí, pessoal, a filha e o genro, do que era o dono, pegaram e se mudaram. E o filho, ele acabou que não queria sair da casa, ele não queria dividir, ele não queria vender a propriedade para dar parte para a irmã dele. Ele falava que como ele cuidava do pai, porque o pai morava junto com ele dentro da casa, ele não ia vender, ele ia continuar ali. E ele era o filho mais velho, né? Ele disse que ele falava que ele tinha que ficar com tudo. Aí, o que aconteceu? O genro, o marido da irmã dele, veio um certo dia aqui, começaram a discutir, os dois, o filho do dono e o genro começaram a discutir, e o genro pegou e deu um tiro no cunhado dele, né, Therese? É uma história bem confusa de falar, mas ele acabou matando o cunhado dele aqui dentro da casa, na frente do filho dele de 10 anos. Diz que ele morreu na frente do filho dele de 10 anos, a mulher dele e o filho dele pegaram e se mudaram, isso aqui acabou indo para a justiça, vendendo, não sei o que virou, mas o local ficou abandonado. E dizem que o local é assombrado. Como ele era bem obsessivo pelas terras, né, ele disse que ele ficou vagando por aí. É. Resumindo, o cunhado matou o filho do dono aqui dentro da casa, né, Therese? Então a gente vai ver se consegue chegar lá na casa, vamos fazer a exploração, vamos ver se tem como que tá a casa linda, Therese, dá pra entrar. Eu peço a você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Tá isso, cuidado com o barro, hein. Tá. Cara, tá muito frio. Tá, bastante. E aí, Camilhão, fica longe, hein. Ficou longe. Então tem que dar pra gente ver ela. Nossa, que vento gelado. Muito frio, muito frio. E eles eram apropriatários de todas essas terras aqui, pessoal. Tô passando um carro lá em cima. Tá fechado, hein. Aham. Aqui, ó. Entra por aqui, ó. Aqui, ó, acho que era garagem, ó. Tá vendo que já é aberto. Parece que a casa não baixa. Pô, que susto, coruja. Nossa, que susto, mano. Não sei que tava caindo alguma coisa. Olha pra cima, hein, cobra, hein. Ó. Olha que passarinho. Ah, foi construído um barracão e ali embaixo, ó. Provavelmente essa era a casa que aconteceu, né, com essas traves. Eu acho. Parece que ela é mais boa, né, que a outra ali. Licença. Só que foi o dia da briga. Então, não sei. Licença. Razão na boa, né, Thiago? Ó o forrinho. Boa. O que que é aí? Cozinha? Cozinha. Você viu que o telhado é lá em cima, onde aí só foi forrado, é ó? Não, né? Cozinha. Olha, a gente cozinha com todo o piso. Cortou uma churrasqueira lá fora, hein? Deixa eu mostrar aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui, sim. Tem uma caixa d'água ali, então, isso. Não sei se dá pra dar dor pra ver alguma coisa, ou só. Que eu tô com a machucada aqui também. Toma. Cuidado. A pia fizeram de concreto. Que isso? Deixa eu ver se eu vou marcar de tiro. Mas não. Olha o piso. Bonito essa casa, hein, Thiago? Bonito, cara. Dois quartos. Olha. Olha o tamanho desse banheiro. Então? Thiago, eu tô achando que é tiro mesmo, hein? Olha lá a marca de tiro. Tá desse. Tô achando que foi a tiro que ele matou. Tá vendo ali, pessoal? Deixa eu mostrar aí. Dá licença, Thiago. Vamos. Ó, mas que tem gente, talvez ele lá de fora começou a tirar, depois a gente vai ver lá por fora se tem alguma... Porque a gente só sabe que ele matou. Porque a gente só sabe que ele matou o pinhado dele, a gente não sabe... O senhor sabe o que aconteceu. É, como que foi? É, como que foi? Que deveria ser o quarto do filho dele. Com o pai? Porque é dois quartos. Podia ser do pai, né? Podia ser do senhorzinho dono, né? Porque aí aqui poderia ser o que dormia a mulher dele e aí ele fica o filho dele. Então, a gente não sabe se o filho dele, quando o pai dele morreu já, era... Se o filho dele já existia. Porque às vezes eles ficaram brigando há muito tempo e depois o pinhado matou. Porque ele disse que matou na frente do filho dele. Foi isso? Foi isso. Sacatilha? Só fez um barulhão. Estranho, né? Você escutou? Escutei. Thiago, foi tiro. Ó, a marca de tiro ali, ó. Pessoal, tira aqui. Tira aqui, ó. 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 E olha lá, ó. Olha aqui, Thiago. Tem mais marca de tiro, ó. Tira aqui, ó. Caraca, acho rasqueiro aqui, ó. Que susto, cara. Que susto, cara. Essa casa é transmissima, velho. Vamos lá ver a outra ali? É, vamos ver se a gente consegue não, né? Eu acho que por aqui, Thiago, vai ser mais fácil, viu? Aqui era onde morava o cunhado e a irmã. É. Aqui tinha alguma coisa por lá de fora, como é que eu acho que era o tanque, ó. Vai poder ser o tanque. Olha o jeito que você ia achar na minha vida. Ah, ah. Tá muito vento aqui, pessoal. Desculpa aí. Garagem, ó. Garagem, ó. Do carro. Uma garagem coberta, pessoal. Dá pra entrar, amor? Tá. Ah, deve ser pertencer pra cá pela garagem, ó. Ou era a cozinha aqui, ó. Cozinha aqui, ó. Separado da casa. Você tá lá, né? Aham. O outro já foi? Eu acho que... Deu a porta. Deus nos ajuda. Deixa eu mostrar mais perto aqui, pessoal. Ó. Deus nos ajuda. Com isso aí, cara. Minha casa. Aqui era a cozinha, ó. Então eu acho que aquela cozinha lá... Era tipo uma lavanderia. É, pode ser. Ou era uma cozinha pra... Pra pessoal que plantava, cozinhava fora, né? Mas eu acho que era uma lavanderia mesmo. Era um quarto. Uma casa mais humilde, né, Thiago? Mais humilde. Ó, tá vendo? Não tem nem piso. Era uma casa mais simples. Que era um quarto? Ah, eu acho que era, né? É. A filha morava bem mais simples, né, Thiago? Sim. Aqui é o banheiro. Olha, tá cheio de marimbonda ali. Olha ali. Nossa. E aqui era a sala, ó. Era só um quarto mesmo, Thiago, ó. Um quarto, sala e cozinha e o banheiro. Bem simples, né? Bem simples. Por aí ainda não vai conseguir sair. Eu vou sair por lá. É. Por isso, Thiago, talvez que o cunhado ficou... Né? Sempre morou tão simples assim, ele queria parte dele pra... Eles queriam vender, né? Porque isso foi pra cidade, né? Porque a irmã e o irmão estavam brigando, né? Sim. Aí eles preferiam ir pra cidade. Vamos por aqui? É, pessoal. E a casa, a outra casa ali, Thiago, do filho, era bem melhor. Era bem melhor. Onde o dono mesmo morava. O senhor, né? Morava ali. Eles eram os proprietários aqui do local, pessoal, dessa... Do sítio, né? Aham. Não sei quanto tempo faz que isso aconteceu. Que que barulho. Isso já deve fazer um bom tempo, porque também foi pra justiça, tudo. Pessoal, e uma coisa que foi pra falar pra nós é que ele tinha matado. A gente não sabia. Mas tudo indica que foi a tiro, porque aquilo ali é tiro. Né? É. Pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Deixa muito like, se inscreve no canal. Vambora, senão vai acabar pegando chuva, hein? Vambora, Thiago. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. OUi! Tô... Tô... Às... Tô... 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 Legenda por Sônia Ruberti